O movimento Maio Amarelo chama a atenção para a violência no trânsito em todo o mundo, em especial no Brasil. Aqui em Três Lagoas, campanhas educativas serão desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Trânsito neste mês de maio. O Maio Amarelo é uma mobilização nacional para desenvolver uma ação coordenada entre a sociedade civil, a iniciativa privada e o poder público, reunindo a sociedade para discutir e criar engajamento nessa causa que afeta a todos nós. O objetivo é único, acabar com as mortes e as lesões provocadas pelos acidentes de trânsito. A gente está com a hashtag Juntos, Salvamos Vidas no Trânsito, que é a campanha mundialmente conhecida do Maio Amarelo. Já faz mais ou menos uns sete anos que nós fazemos parte desse movimento que é o Maio Amarelo. Aqui na cidade a gente vai ter blitz educativo de orientação também, assim como palestras em algumas escolas estaduais particulares. E também o pessoal de empresas que quiserem nos contatar. Nós ficamos aqui na Rua Paranaíba, número 2600, no Jardim Primaveril. A gente também atende pelo telefone, que é 39299959. O pessoal de grupos assistenciais, de empresas que queiram fazer palestra, nós ainda estamos com a agenda aberta. Está um pouquinho lotado, mas é para fazer alguns encaixes também, para poder atender todo mundo. Falar ao celular enquanto dirige está entre as principais infrações de trânsito registradas aqui em Mato Grosso do Sul, segundo dados estatísticos do DETRAN-MS. O não uso do cinto de segurança também enquanto dirige faz parte da lista das principais infrações registradas aqui em Três Lagoas. Dirigir utilizando, segurando, utilizando fones de ouvido, falando no celular, é uma das top 5, digamos assim, infrações mais comuns aqui na cidade, infelizmente, né? Junto com o transporte regular de crianças e com a falta de cinto de segurança também. E, infelizmente, esse é um dos assuntos que a gente também trata, né? Não gostaríamos. A gente podia falar de coisas mais leves, não precisava fazer notificações, nem nada do sentido. Mas, infelizmente, tem gente que só aprende com a notificação. Mas, para aqueles que aprendem pela educação, a gente vai continuar fazendo campanhas educativas também, em pontos estratégicos da cidade. Ainda de acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, além do trabalho preventivo, em Três Lagoas, os agentes de trânsito realizam também o trabalho de fiscalização. O serviço de fiscalização, ele está normal, como vem acontecendo nos anos anteriores. Não tem nada além, assim, do esperado. Eles fazem as partes educativas e de fiscalização também. A imprudência, de acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito, é a grande causa dos acidentes de trânsito. É a imprudência, né? Na verdade, a pessoa acha que com ela nunca vai acontecer um acidente. Infelizmente, ela pode causar um acidente grave. A gente tem aí alguns acidentes que acontecem na cidade, a maioria por excesso de velocidade e pela falta de atenção. Então, muitas vezes, a pessoa está segurando o celular, ela está difusa do trânsito. E isso pode acontecer um acidente que pode ser uma coisa, uma fatalidade, né? O maio amarelo vem justamente para isso, para mostrar a importância do motorista dirigir com atenção. O maio amarelo é a cor da atenção, assim como no semáforo mostra, né? Então, vamos ter atenção e salvar vidas no trânsito, porque é isso que a gente precisa. Infelizmente, nós estamos hoje contabilizando aí duas vítimas de acidente fatal de trânsito. São percas irreparáveis, infelizmente. A família que perde, né? A sociedade perde também. E a gente quer um marco zero. Quem sabe, né? Paramos nessas duas vítimas apenas, para que mais vidas não sejam ceifadas.